Agricultura BR de volta e agora para trazer a sua participação, porque você já sabe, somos todos produtores. E nós vamos trazer agora a participação do Fabrício Brown, ele que é do interior do estado do Rio Grande do Sul, tem uma produção de soja e também de fume, mandou as fotos agora para o programa. Ele que é do município de Canguçu, no Rio Grande do Sul, e mandou as fotos da sua produção. Obrigado pela sua participação, Fabrício, belas imagens aí da produção do telespectador Gaúcho, ele que está participando conosco. Estamos vendo a produção de soja, se tiver mais foto pode colocar. Agora sim temos a produção de fumo do Fabrício. Fabrício, um grande abraço a você e a todos aí que estão nos acompanhando no Rio Grande do Sul. Um grande abraço a todos. E você que também tem fotos da produção para mandar para a gente, envia pelo WhatsApp, o número é 6796562266.